...em Efésios, capítulo 6, verso 4. Avisar a igreja que hoje eu saio daqui correndo ao encontro do pastor Derossi para estar com ele ministrando a palavra de Deus lá em Vista Alegre. Peço a vocês compreensão da minha correria na saída mas qualquer coisa pode me procurar amanhã que nós conversamos aqui na igreja. Como todos sabem, eu sempre peço a oração de vocês ao pastor Derossi pelo trabalho que ele está ministrando naquela igreja, dedicando a sua vida, a sua família à igreja de Vista Alegre que já tem recebido de Deus uma nova direção, um novo cuidado. Milagres têm acontecido naquele lugar e por isso tudo nós estamos alegres. Mas continue orando, clamando a Deus pela vida do pastor, pelo desafio que ele tem lá como igreja de suprir. Amém? Eu intitulei essa mensagem como Pai, um homem especial. Posso reconhecer aqui quantos são pais? Gostaria que você levantasse a sua mão. Amém? A maioria de nós aqui somos pais. Então nós somos o quê? Um homem especial. Posso ouvir isso? Somos um homem especial? Amém. Efésios capítulo 6 diz assim no verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas, o que diz aqui, criai-os na disciplina e na admoestação, ou seja, na repreensão, na recriminação do Senhor nosso Deus. Não na sua recriminação, hein? É na recriminação do Senhor nosso Deus. Foi o que nós fizemos aqui. Oramos agora por duas crianças, por duas meninas, para que elas sejam educadas na presença de Deus e na recriminação do Senhor nosso Deus. Essa é a função do Pai. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus. Oremos. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estar na tua casa, pelo privilégio, mais uma vez, de ouvir uma palavra que venha direto do teu trono, Pai. Te agradecemos pelas vidas que aqui estão, pelas famílias representadas. Nós te agradecemos pelo privilégio de, como Pai, como homem, estarmos numa data tão especial na tua presença, na tua igreja, Pai. E te pedimos, em nome de Jesus, que a tua palavra, aqui ministrada, como um culto especial, possa alcançar os corações dos pais que aqui estão, mas não só deles, mas também dos filhos e também das mães. E isso tudo nós te clamamos e pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Mas se há, Deus, algum homem aqui, algum pai, vivendo alguma tristeza, algum filho ou filha, vivendo alguma lembrança, uma falta da tua parte, no que se diz a vida do seu pai, eu peço a ti, em nome de Jesus, que haja nesta noite também um consolo, uma aceitação, que só o Senhor pode nos dar. Porque existe tempo para tudo, Pai. E sabemos que o Senhor é o dono do tempo. E muitas das vezes, Pai, talvez alguns estejam na ausência, sentindo a falta do teu pai. Mas que em nome de Jesus, a tua palavra, o teu consolo, o teu conforto, o teu melhor, chegue a cada coração aqui nesta tarde. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Eu hoje posso dizer isso, que a paternidade é uma missão honrosa. Eu me considero um homem honrado por Deus, no qual ele colocou sobre a minha vida, sobre a minha responsabilidade, sobre o meu cuidado, a vida do meu filho Arthur. E eu creio que cada pai que está aqui nesta tarde, no início desta noite, deva começar a receber de Deus essa palavra. Reconhecendo que cuidar dos seus filhos é uma missão, uma missão. E quando eu falo missão, é porque é algo difícil nos dias de hoje, você criar e educar o seu filho de acordo com a vontade do Senhor. Mas mais do que isso, é uma missão honrosa. É mais fácil, na verdade, ser um profissional de muito sucesso, do que ser um pai exemplar. Profissionais eu conheço de montão. E profissionais bons, mas que no cuidado da sua casa, não consegue, assim, ser um pai exemplar. Muitos homens que galgaram o apogeu da fama, alcançaram a fama, reconhecimento, riqueza, bens, mas fracassaram nessa área que eu considero para a vida do homem vital. Não só para a sua, mas para a vida da sua esposa e também para os seus filhos. Eu conheço muitos, até mesmo que construíram o seu sucesso sobre os escombros da própria família. Mas pode isso? Pode. Acontece. A família está se desmoronando e do outro lado está o pai, o homem, o marido, o esposo, crescendo profissionalmente, fazendo riquezas, comprando bens, adquirindo coisas, e trocando a sua família pelo sucesso profissional. E essa palavra, de alguma forma, ela vem para você de forma a te chamar a atenção, a dizer assim, exatamente, é como se Deus aqui, nesta tarde, estivesse dizendo a você, atenção, papai, mais atenção ao seu filho, mais atenção à história da sua família, mais atenção à sua esposa, porque nenhum sucesso, nenhum sucesso, nada, nada que você possa comprar uma linda casa, um carro importado que for, bens, nada. Você pode chegar à presidência de uma empresa, pronto, mas nada disso, traz maior alegria, creio eu, é assim eu penso, do que ver os seus filhos ajustados, de ver os seus filhos felizes, de ver os seus filhos unidos, e eu não falo aqui, nesta noite, apenas para homens, e também para mulheres, então, eu preciso, também, de uma forma, alcançar, e dizer, e falar aquilo que Deus quer, para que, nesta noite, haja a transformação, por parte daquele, que precisa ser mudado, por Deus, qualquer sacrifício, deve ser feito, para educar os filhos, e encaminhá-los, vitoriosamente, na vida, qualquer sacrifício, qualquer, qualquer, tem pais que, estão vivendo momentos difíceis, eu sei, mas que estão abandonando os seus filhos, mas, pastor, o senhor, vem nesta noite, dia dos pais, dia de alegria, dia de, dia de comemoração, você vem dizer, e tentar, de alguma forma, bater nos homens, não, não, o que eu quero, é que nesta noite, haja um despertar, de Deus, diante dos homens, que aqui estão, assumir um compromisso, e estão aqui, diante de Deus, pedindo que Deus, possa mudar a sua vida, a sua história, mudar a sua atitude, o seu caráter, transformar, e é isso que acontece, na casa do senhor, e por isso assim, eu prego e sejo, e creio que seja essa, a vontade do senhor, para nós, aí eu te faço uma pergunta, né, porque, o pai, porque, o pai é um homem especial, faço outra também, quais devem ser, seus, atributos, e vou deixar mais uma, quais devem ser, as causas, pelas quais, ele deve, lutar, e como pai, ele pode ser então, um homem especial, é sobre isso que eu quero, falar aqui nesta noite, em primeiro lugar, para ser um bom pai, um homem especial, ele precisa ser um marido, sensível e amoroso, e agora agarrou, e eu estou falando com todos, até comigo, ser um marido sensível, sensível às necessidades, da sua família, da sua casa, da sua esposa, e dos seus filhos, amoroso, a gente precisa falar aos homens, porque muitas das vezes, estamos com tantas coisas, na nossa mente, temos tantos compromissos, temos como homem, um peso sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, no qual, nós as vezes esquecemos, dessa palavra, ser amoroso, ser carinhoso, ser sensível, e o maior presente, que um pai pode dar a um filho, é amar a sua esposa, mãe, dos seus filhos, esse é o maior presente, que um filho espera, do seu pai, o engraçado, o Arthur tem um ano, quando eu chego perto de Priscila, e abraço ela, tipo assim, e dou um beijo nela, ele olha diferente para mim, ele olha, ele olha querendo entender o que é aquilo, ele tem um aninho, mas parece que ele sabe, que aquilo ali é um momento diferente, um momento especial, talvez ele fique um pouco enciumado, mas com o crescimento, ele vai saber, que aquilo é bom, que os pais estão bem, então, eu creio que para um filho, com o maior presente, é dar carinho, amor, sensibilidade, entendimento, a sua esposa, a mãe dos seus filhos, e quando nós investimos tempo, relacionamento, comunicação, confiança, quando nós depositamos, diante da nossa esposa, estamos também depositando, investindo na vida dos filhos, um dia desse, conversando com, um psicólogo, também pastor, ele disse para mim, eu não tenho mais vagas, no meu consultório, muitos daqui conhecem, o pastor, Fábio Damasceno, e ele dizia, que a quantidade de filhos, hoje, que carregam um peso, pela ausência, pelo trato, pela falta do seu pai, diante da vida do seu filho, é cada dia maior, e eu não poderia falar, nesse dia, dia dos pais, um dia especial, um culto especial, de outra coisa, nada machuca, tanto os filhos, como o naufrágio, do casamento, dos pais, quer ver o teu filho feliz, quer ver o teu filho, vitorioso, quer ver ele crescendo, sendo um bom profissional, quer ver ele, ele carregando, histórias da sua família, de uma forma, a abençoar outras vidas, lembre-se, que se há uma dificuldade, como família, como marido e mulher, nesta noite, na sua vida, em nome de Jesus, peça que algo mude, peça que o Espírito Santo de Deus, ele faça algo, diferente na sua vida, para que você possa sair daqui, diferente de como você, adentrou aqui a igreja, essa é a vontade do Senhor, essa é a oração, que muitos filhos, tem feito nesses dias, esta é a oração, que muitos filhos, fizeram hoje, talvez no momento, do seu alimento, do seu almoço, quando tiveram um encontro, com a sua família, aqui diz que o casamento estável, um estudo do, pastor Hernandes Dias Lopes, diz que o casamento estável, dos pais, traz segurança, para os filhos, quantas crianças, estão na escola, tentando aprender, mas não conseguem, porque não, 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 não focam, porque estão sempre se lembrando, das lutas, das brigas, das discussões, que eles veem em casa, isso mexe com a criança, mexe com o emocional, quantas crianças, querem olhar para o seu pai, mas o seu pai, só, só vive, no mundão, só vive, numa condição diferente, no qual, ele gostaria de ver, só pensa no futebol, no churrasco, no trabalho, mas não pensa, na sua mãe, na sua esposa, alguns outros, vivendo o divórcio, isso dói mais, nos filhos, do que, propriamente, no casal, nos cônjuges, que se separam, quantas crianças, a gente atende, em gabinete, adolescentes, jovens, nos quais, elas relatam, situação, da separação, dos seus pais, e resta muito pouco, para nós fazermos, porque na verdade, quem pode fazer, é o pai e a mãe, e nessa noite, eu quero pedir, aos pais, que venham, repensar a sua vida, a sua história, as suas atitudes, e que haja, em nome de Jesus, diferença, na vida da tua família, e a cônjuges, que além de acabar, com o seu casamento, eles também, se divorciam, dos filhos, é assim que eu, que eu entendo, quando há uma separação, eu falo isso, porque a cada vez, aumenta mais, o número de separações, dentro da igreja, se fosse lá fora, a palavra de Deus, diria, que isso aconteceria, mas diante daqueles, que semanalmente, ouvem, recebem de Deus, um toque do Espírito Santo, uma palavra de direção, por parte do Senhor, meu Deus, isso é para nós pensarmos, e mesmo que a relação conjugal, por fatores vários, tenha chegado ao fim, os pais precisam, ainda mais, se desdobrarem, para cumprir, aí agora, eu volto a falar, o que eu entendo, a sua nobre, e intransferível missão, tem pais, tem mães, transferido para a escola, para a igreja, para o avô, para a avó, a responsabilidade, de cumprir, aquilo que Deus quer, para você como pai, como mãe, diante da vida do seu filho, em segundo lugar, eu entendo, que para ser um bom pai, um pai especial, precisa ser paciente, e compreensivo, com os filhos, sabemos que, muitas das vezes, os jovens, eles aprontam, eles quebram os protocolos, eles desrespeitam, sim, mas é da idade, e por isso, os pais precisam, estar perto deles, para que, para que ele possa, dar direção, a um tempo, de conhecimento, ou seja, na adolescência, e juventude, eles querem conhecer tudo, eles querem fazer tudo, e quem vai ditar, o que é hora, o que é tempo, para acontecer, é você, pai e mãe, principalmente, quero eu acreditar, que o pai, porque a responsabilidade, de dar, é direção, eu creio, que seja muito maior, por parte do pai, mas nós homens, também, temos essa mania, de procrastinar, de empurrar com a barriga, de deixar, ver lá com a sua mãe, mas que em nome de Jesus, dessa noite, homens se toquem, e falem, a partir de agora, eu, vou trazer o meu filho, minha filha, para próximo, e também vou dizer, qual é a direção, que Deus tem falado, em relação, a vida dos meus filhos, ou seja, ser paciente, e compreensivo, o apóstolo Paulo, orienta os pais, a não, provocarem, seus filhos, a ira, nós lemos isso, aqui no início, Efésios 6,4, um pai, pode provocar, ira aos seus filhos, quando ele é, incoerente, com as suas, atitudes, esse é o meu pensamento, o pai, ele, ele exige, dos seus filhos, algo, que ele mesmo, não pratica, essa é a verdade, um pai, pode provocar, os filhos, a ira, quando é, inconsistente, na aplicação, da, da disciplina, os pais, precisam ter limites, os filhos, os pais, precisam dar limites, aos seus filhos, eles, precisam ter limites, e limites, muito claros, e esses limites, se darão, não apenas em ordens, mas em exemplo, não, meu pai, ele faz assim, o meu pai, ele, 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 tende, a essa decisão aqui, por isso, eu, também, terei, que decidir assim, os filhos, não podem ser elogiados, e disciplinados, se você, também, não faz, a sua parte, da mesma forma, isso, gera, insegurança, neles, quantas crianças, quantos filhos, quantos adolescentes, inseguros, nos dias de hoje, inseguros, em várias áreas, da sua vida, do qual, eles não deveriam, ainda, estar sofrendo, ou temendo, alguma coisa, porque a segurança, dos pais, deveriam estar ali, e a parte do pai, também, dosar, disciplina, com, encorajamento, e quantos homens, tem faltado, coragem, quantos pais, não sabem, nem por onde, começar, e aí, eu começo, mais uma vez, a receber de Deus, como é que a gente, sai dessa situação, pede, ajuda, ao Senhor, pede a Deus, para que Ele, te ajude, a ser firme, mas que seja, firme, mas também, doce, ao mesmo tempo, ou seja, sensível, firme, mas amoroso, é possível, é possível, eu creio que sim, talvez, alguns digam assim, mas Ele está dizendo isso, porque o Dele tem um ano ainda, mas eu vou orar ao Senhor, a cada dia da minha vida, para que Deus, me dê firmeza, nas minhas, nos meus, ensinamentos, naquilo que será da minha parte, uma ordenança, para o meu filho, mas que também, eu possa ser amoroso, doce, e como eu disse aqui no início, primeiramente, com a minha esposa, para que depois, eu possa ser com o meu filho, em terceiro lugar, eu considero que, importante, ser um líder espiritual, dentro da minha casa, não adianta, você vir à igreja, ouvir uma palavra, e quando chegar à sua casa, você não ser o líder espiritual, ser líder espiritual, é chamar para você, no momento da oração, a responsabilidade, de orar pela sua esposa, e pelos seus filhos, ser líder espiritual, é determinar o horário, o dia, e quando nós iremos à igreja, mas pai, eu não quero, mas nós vamos, mas pai, eu vou, não, agora é hora, de cultuar ao Senhor, isso é ser líder espiritual, o filho se levanta, e pergunta assim, pai, é domingo, nós não vamos à igreja, não filho, hoje tem jogo domingão, aí garrou, que não seja ele, a te chamar, mas que seja você, a chamá-lo, como uma pastora, que esteve aqui, num congresso, de libertação, disse, eu, 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 eu peço a Deus, e, e deslumbro o dia, em que os homens, os maridos, os pais, vão ser os primeiros, a se levantar, e dizia, vamos a casa do Senhor, essa é a vontade de Deus, porque Deus, deu ao homem, a responsabilidade, e o privilégio, de liderar a sua vida, a sua família, espiritualmente, cabe ao homem, o cuidado espiritual, da esposa, e dos filhos, pois, aquele que não cuida, da sua própria casa, a palavra de Deus, diz o que? Que é pior, do que o incrédulo, meu Deus, se nós estamos aqui, ouvindo uma palavra de Deus, vivendo como igreja, como congregação, a vontade do Senhor, se eu, não chegar, na minha casa, e cuidar da minha casa, cuidar dos detalhes, ser um marido, ser um pai, a palavra de Deus, o que Deus, deixou para nós, diz, que nós somos pior, do que o incrédulo, daquele que não crê, daquele que não conhece, mas que em nome de Jesus, nesta noite, saímos daqui, diferente de como nós entramos, a semelhança de Jó, o homem precisa ser, o sacerdote, do seu lar, o homem precisa ser, o intercessor, uma doença se levanta, um problema, um conflito, uma briga, uma crise, um medo, qual é a função do pai? Se levantar em oração, se estender as suas mãos, dar uma determinação, para que aquilo se cesse, a paz, novamente, reine em seu lar, essa é a vontade do Senhor, mas tem muitos que buscam, a fuga do trabalho, outros que buscam, a fuga, para o futebol, e deixam de lado, a sua casa, Jó foi conselheiro, dos seus filhos, Jó capítulo 1, verso 5, diz assim, Decorrido o turno de dias, de seus banquetes, chamava Jó, a seus filhos, e os santificava, levantava-se de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus, em seu coração, assim o fazia Jó, continuamente, eu quero só, reler uma parte aqui, para você memorizar, não eram os filhos, não eram a esposa de Jó, mas chamava Jó, a seus filhos, que nós possamos na nossa casa, ter um culto no lar, dirigido pelos homens, pelos pais, que eles possam ditar a hora, hoje à noite, às 20 horas, faremos um culto ao Senhor, santificaremos o Seu nome, bendiziremos o Teu nome, é isso que diz a Palavra de Deus, para que nós façamos, todos os dias, e diz aqui ainda, que Ele se levantava de madrugada, seus filhos dormindo, e estava Ele lá, ajoelhado, expondo as suas mãos, abençoando e protegendo, pedindo a Deus, proteja os meus filhos, aqui diz que Ele tinha uma preocupação, se o meu filho pecar, se os meus filhos errarem, se eles estiverem blasfemados contra Deus, eu pedirei a Deus perdão por eles, e diz aqui, ainda assim o fazia Jó, continuamente, ou seja, muito provavelmente, talvez quase todos os dias, a missão de criar os filhos, na disciplina, e na admoestação do Senhor, é uma atribuição, dada aos homens, lemos isso no início, em Efésios, cabe ao marido, governar bem a própria casa, criando os filhos, sobre disciplina, com todo respeito, isso diz, está lá em Timóteo 3, 4, diz assim, e que governe bem a própria casa, essa é a vontade do Senhor, isso é o que Deus quer para nós, criando os filhos, sobre disciplina, com todo respeito, como eu já li, isso é a palavra do Senhor, para nós, estamos num culto hoje, que é um culto especial, do Dias dos Pais, e por isso, precisamos tratar desse assunto, para que haja mudança, em nome de Jesus, e em quarto lugar, sendo o discipulador, dos filhos, essa é a nossa responsabilidade, pegarmos a Bíblia, lermos, procurarmos ajuda, pesquisas, e explicar, refletir, meditar, isso, isso só tem bem, a fazer a família, separem tempo, semanalmente, para que isso aconteça, os filhos, os filhos precisam, mais do que uma provisão financeira, os filhos precisam, de exemplo, e capacitação, se você ler, a palavra do Senhor, orar a Ele, reunir a família, e tomar decisão, juntos, perguntar, a eles, a opinião deles, e você, ser o responsável, pela decisão, mas, pedir, a Deus, uma direção, antes de, de qualquer decisão tomada, isso será um exemplo, tremendo, para a vida de um filho, buscar a capacitação, no Senhor, nas coisas de Deus, meu Deus, não há coisa mais, importante, eu entendo, que o exemplo, ele não é apenas, uma forma, de nos ensinar, ou ensinar aos filhos, alguma coisa, mas é a única, forma eficaz, é o exemplo, queremos, uma família perfeita, mas, será que como homens, nós temos dado, o exemplo, de tudo aquilo, que Deus espera de nós, a verdade, é que, os pais, eles, são espelho, para os filhos, preste bem atenção, os pais, são espelhos, para os filhos, e para que um espelho, exerça a sua função, ele precisa ser limpo, plano, e iluminado, que em nome de Jesus, cada pai, cada homem, seja exatamente assim, o espelho, para a vida do seu filho, porque os pais, ensinam mais, pelo testemunho, do que pelo discurso, inflamado, essa é a verdade, precisamos fazer, mais do que falar, e a vida, fala mais alto, do que palavras, essa é a verdade, seja você, um homem de Deus, um discipulador, da sua casa, transmitindo conhecimento, experiência, e vida, porque, é o que Deus quer, de nós, e para nós, uma das maiores, reclamações, dos filhos, diante dos psicólogos, dos pastores, e das escolas, é que os pais, não tem tempo, para os seus filhos, e realmente, parece que a cada dia, a nossa agenda, fica mais difícil, mais conturbada, cada vez mais, precisamos trabalhar mais, cada vez mais, temos que servir, na igreja, mas em tudo, precisa ter um equilíbrio, não tem como, se esquecer, dos seus filhos, e tem homens, que, que se vangloriam, porque dizem que, há tantos anos, não tiram uma férias, eu fico pensando, meu Deus, e os filhos, e a esposa, precisamos ter tempo, e tempo de qualidade, precisamos construir, e manter aberto, o canal de comunicação, com os filhos, a comunicação, é algo, talvez, que eu entenda ser, um ponto mais importante, e o que mais falhamos, ouça o seu filho, observe ele, acompanhe, Diácono de Unir, já pregou aqui, algumas vezes, já mostrou, algumas palestras, acompanhe o seu filho, as amizades, o que ele fala, o que ele diz, o que dizem para ele, pela internet, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, precisamos estar ligados, e preocupados com isso, precisamos aprender, e se você não souber, pergunte a alguém, mas faça, os pais, precisam ser amigos, dos filhos sim, amigos sim, mas, precisam ser pais, eles precisam ser, o maior, referencial, de uma vida, de uma vida, digna, para os filhos, nós precisamos, um pai, vitorioso, creio eu, e esse é o meu sonho, que o meu filho, olhe para mim, e tenha a alegria, de me imitar, todo pai, eu acredito, que tenha essa vontade, mas, se até aqui, você não conseguiu, fazer e cumpriu, exatamente isso, peça, que em nome de Jesus, nesta noite, você receba, de Deus, algo sobrenatural, que o Espírito Santo, de Deus, te conduza, a uma mudança, de postura, e que Deus, estabeleça, um novo tempo, para você, como pai, como marido, para que os seus filhos, olhem para você, e queiram ser igual a você, se meu pai, vai a igreja, eu também vou, se meu pai, trabalha, eu também trabalharei, se o meu pai, ele conduz, um determinado assunto, dessa forma, eu também, conduzirei, e a minha oração, será que o Deus pai, pai do nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso supremo, exemplo, de paternidade, nos ajude, a desempenhar, com fidelidade, peça isso a Deus, hoje, com amor, e com grande zelo, este sublime ministério, que é o ministério, da paternidade, isso é o ministério, o ministério, da paternidade, isso tudo, para a glória, do nome de Deus, e felicidade da família, e edificação, da igreja, tem um livro, que diz, famílias fortes, igreja forte, que a sua família, seja forte, em nome de Jesus, talvez, talvez, Obrigado.